Ah, por que que eu fiz isso? É a minha vingança Ah, bicho Ai, César, você também? Ah, mas eu tava tentando pegar minhas coisas ali Cuidado, homem Não, quando eu tô sem armadura eu fico mais ligado É que não tem brecha pra eu poder tacar eles Ai, quase Batei um Ai, ai Tô louco, velho Mais um Ai, agora eu tenho que lidar com morcego, tudo que eu queria Cara, levei um raio do nada na cabeça Voltou a vida? Não voltei, acabei gastando meu relógio O sofrimento Oh, o cara não deu o poder de mim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, foi Eita Opa Ai, não, não, não Olha, já cheguei recebendo um raio na cabeça Já coisa do vivo, já chegou feliz Ah, não É, é farm de osso aí, né? É, farm de osso Ah, o Cesar não farma osso Já morri tantas vezes Ah, mas eu preciso de osso Peraí, alguém tem um martelinho aqui? Bibo, você tá aqui? Fiz nada Eu não tenho martelo não Aconteceu Ô, Bibo, na minha bolsa aqui tem coisa pra fazer Revive, você tem? Ah, tá Consegue reviver aí, Cesar? Não, eu ia fazer um revive agora, mas Já tô bolsa Mas você tem a receita do colarzinho? Tenho Calma aí, calma aí, calma aí Que eu tenho que fazer de novo, né? Tem que ter o ritual aqui, ó Como sempre Ritual aqui Valeu, Cesar Tô colocando algumas coisas aqui pra você Então, deixa ficar mais limpo no inventário Valeu Se você tiver espaço aí Ah, precisa não deixar o bichinho Acabou já, os bichos Ah, só tem esse meu aqui Tá Agora tem que caçar os que eu matei Você mora aí Tá, deixa eu matar Ele também Vixe, o bicho tá esperto calando aí Bom, vamos lá fazer os livros A gente ganha mais Bora, vamos ver, né? Opa, acho que tem carne aqui Ah, deve ter um monte de carne por aqui Mas vamos levando a base assim Os poucos, né? As coisas que a gente achou Aham Meu áudio vive caindo Já tava na 89 de novo Eita, a base tá no nosso lado Peraí, Bruno, vem cá Ih, Cesar Eu já tô aqui no escuro Ah, então, peraí Faz assim Aqui, ó Eita Já era A base do lápis, ava não Só pro lá, Cesar Joga pelo buraco de minhoca Ele usou o teleporte Ele usou o teleporte Ele usou o teleporte Ué, eu ia dar um pra mim Ou pra todo mundo Vocês me viram ficar aí? Aí Eita, não posso olhar aqui Tem que estar fazendo Não sei se ele colocou aqui O Parahai Você passou na frente, dá licença Tá bom Ok, madeira-viva Tá, daí precisa de gema vermelha Tem gema vermelha? Tem Beleza, é pro livro de raio Ah, manda pro pai É, eu deixei Reed aqui no baú Que está aqui ainda, tá? Alguém tem Dois fragmentos de osso Alguma coisa assim Tem Não sei lá, pega o martelo Aí, ó Eu joguei Eu joguei pelo portais Nossa, eu acabei achando aqui Duma base Mas eu disse que eu tenho que coletar mais Vocês precisam morrer mais Pra eu poder coletar os negócios Volta lá Que tem corpo meu A gente tem que morrer mais A pessoa que mais morre é você, Celso Mas eu preciso morrer Pra eu conseguir ter os itens Meu áudio está baixo de novo Aí você me trola, jogo Obrigado, Celso Obrigado, Celso Ah lá É porque ele Ele fica no automático Ele fica reduzindo meu áudio Beleza, Papyrus Gema Deve ser máquina de magia Um livrinho Um livrinho, dá, Obvio Ah, então Esse aí está Desinformado Até onde eu sei é, mas Está falando que não é Então Chega aí, Bibu Acumula Tá, espera aí Opa, chuva de raias É bom já, né? Vamos mandar mais um Já foi um livro já? Não Eu só usei dois Um urso Na verdade Ah, pode mandar Quando você quiser Ah, eu li o errado Espera aí Falei ué O Cesar ia fazer a festa Aqui com as sombras Pode, vocês viveram Uma farm de cabra Espera aí, cadê vocês? Eu quero ver as sombras Aqui está bom Põe um inteiro, né? Não Tem mais uns Tem mais um uso Tem mais um uso do primeiro ainda? Uhum Nada a ver Deixou inteiro guardado Tá, eu estou sem um mod de contador Mas acho que eu vou ficar Cover charge aí Por uns Dez dias, eu acho Ah, é Aí sim Aí Ah, mas eu morri Quebrou Tá bom Nem repare Vamos armar aqui Próximo passo Consegui abóbora Meu ioiô Por que você precisa jantar no Nightmare agora? Ô, Franciar Oi Você tem alguma semente que você quer e não conseguiu? Tá faltando a do Durian Durian Tem semente aí comum? Tem um monte Eu coloquei um pouquinho na geladeira Eu não tenho muita não Eu tenho 33 Tá, então vamos lá Vou usar o livro ali Então Vou usar o livro Então Vamos limpar isso aqui Que eu vou usar Usa esse canto aqui Tá melhor Não é fácil de limpar Pode mexer aqui Pode não Agora já cresceu tudo Tá, então Vocês me ajudam aqui? Só vou guardar um de cada Tem que ficar um milho Uma Dragon Flute E uma melancinha O resto pode martelar tudo Tá, mas pode martelar depois Faz assim, ô Franciar Pra gente acelerar o negócio É que eu quero muito fazer uma quest Já começa a fazer os buraquinhos aqui na terra A gente precisa que faça Agora Ajuda aqui, Cesar Ajuda a tirar esses daqui Leva um milho lá pro Franciar Deixa eu ir pra essa direção aqui Leva um E uma melancia E uma melancia Pra essa direção? Pera aí Você tá de Wancher? É Por algum motivo Eu pensei assim Nossa, você deve estar de Wicker Daí que eu olhei assim pra trás Mas por que eu ia falar pra você Trazer dois centímetros? Acontece Acontece É só colocar ali o... Do chão Isso Eu tô achando que tem a bolsa aqui, amor Calma, meu Assim eu só vou deixar Depois eu coloco ela direita É a minha bolsa Tá aqui Como é que eu não vi isso? Não, essa bolsa não é minha não Oh Eu tô sentindo a minha presença Cara, eu tava ligado Coisa automática Aqui, né? Olha o você no chão, Cesar Eita Ah, apareceu aí Vamos focar então Ai, eu tô sem armadura Eu também 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 tô sem armadura Vai, quem morrer, morreu, gente Logo eu morri Morreu o cérebro também Ai, por que que eu falo essas coisas aqui Morri, morri Ai Agora eu sou o próximo Foi Você usou meu negócio, Cesar Usou o relógio Eu vou te reviver aqui O capacete A gente vai ter que Fazer o tracker Pra quem não foi Profana, você não pegou o capacete Quando você matou com o Hank Eu dei pro Hank Não era pra dar pro Hank Você perdeu sua chance Cesar, Francierto E o Bibo Jogam no dado É porque assim, Trofone O Hank já teve O dele perdeu Eu já tive o meu E perdi Aquele Era seu 96 Entendeu, Trofone Ai você deixou o seu Com ele O que é justo Entendi Então quando ele chegar Ele vai ter que te devolver Como é que você precisa? Onde que está a Trofone? É o Alho Tomaião Obrigada Como é que você precisa? Não, agora Pra lá Eu já enviei todos É tudo pra matelar Ou tirar do solo Quem que ficou com o Chapralzinho? O Fran Eu já mandei pra lá Não, é seu Não é pra dar pro Trofone É, mas está comigo mesmo Ah tá Você falou É Trofone Tá de castigo Cara, eu estou com um monte de carne no inventário Ao invés Eu morri umas par de vezes Hoje Triste Trof, eu preciso da semente Você vinha aqui ajudar a gente a plantar? Peraí Aí eu vou ler Eu tenho Cinco usos Então dá pra fazer 40 Eu preciso do kit de cultura Onde faz esse abençoado? Fica em roupa Ou digita Swing kit Se tiver em inglês Se eu jogo Como que escreve essa letra pra mim? Kit K I T É S E W I Vê se já aparece aí Vai ter que deixar em todos Isso Mas eu aperto o tele Abro o mod O outro mod Não, não está com esse nome Peraí Mas eu acho que ele é em roupa O outro fone É em roupa É em roupa É em roupa É em roupa O que você acha? É em roupa Eu falei A no meio Nem percebi Você falou Ahn Pra você ver como eu tô bem A semente de abóbora A semente de abóbora Só tem essa aqui Na geladeira É só isso Não tem semente de abóbora nessa geladeira Tinha Obrigado trofone Fica bravo comigo não Por que que eu estaria bravo? É do chapéu que eu falei Não É o justo É o justo Só tem essa aqui Então Tá certo Tem quantos aí? Só tem uma Não tem na geladeira? Ah Tem duas geladeiras Tem Tem 20 volta aqui na geladeira Não Eu achei que tinha Tinha uma geladeira só Não tinha visto Eu falei Alguém Tu ou então? Que isso Ah Vou te entregar a metade Você ajuda eu Com o ataque Passa os poucos Tem uma delineada bem? Tem uma delineada do gado Por que não tá aparecendo Coisas da nova aba Da nova aba? Coisas As coisas Abas novas Ahn? Perguntou alguma coisa? O boss Nossa Ele matou O bichinho Matou Agora eu percebi Vou lá procurar O Atrium César Você tá um pouco Beleza Tá um pouco Sem o que fazer Né César Pega pra gente E faz um murinho de pedra E pega aí Uns dois packs de pedra Beleza Lá vai pra certo Ué Peraí Ah eu fiz o errado Tá Começou Não é esse? Não Eu preciso de manor Eu esqueci Esqueci Isso aqui é pra Isso aqui é pra cá Nossa Agora que eu lembrei Que eu fiz o errado Manor Manor Não tem manor É onde Onde eu vou conseguir Manor Morabés Mano Não deixa eu ir no chest Não Só tem a roxa Tem um coisinha Pra trocar de personagem Tem Tem uns par lá Ih Pedra Parece que não tem Na base não Então Você providencia Pra gente Um pouco César Vou tentar providenciar Vou tentar Arragar Se o somático Não Eles vão Estragar Eu vou Atrás De Manor Ali Vou tirar Do solo Achei Eu não achei Tem um Euica Aqui perto Da base É Se ele tiver Um pouco Pelo chão Abra de estações Não tá aparecendo Tá tudo bugando Acho que tem Bífalo Pra cá Também Aqui tem pedra Onde Lá onde Eu marquei O bom Que você consegue Chegar lá Você vai demorar Um pouquinho Pra chegar em casa Chega rapidinho É Não clique Eu chego Aqui Achei Ah Caramba Esqueci Que não Peguei Boninho Morri Porque Achava Achava O termo Pra fazer Não Achava O termo Pra fazer Termolstone A termolstone Fica na Alba de Do inverno Do verão Também Mas é Porque ele Falou que a dele Tá bugada Nossa Você tentou Digitar Amigo Em cima Lá na Aba Aronstone Não Não Sim Eu entendi Tá bugado Não apareceu Mas você Tentou Pelo menos Digitar Tá bugado E aí E aí Tchau.